Começou a peça teatral do Lobo Mal. Aqui está o público presente aqui no teatro. Vamos apresentar então para o público a peça dos três porquinhos. Começando a peça aparece o primeiro porquinho. Eu sou o porquinho da casa de palha. Eu vou mostrar para vocês a minha casa de palha. A minha casa de palha é essa aqui. Essa é a minha casa de palha. Vem o público com o Pato Donald agora. Essa é a minha casa de palha. Agora vem o porquinho da casa de madeira. O porquinho da casa de madeira está chegando aqui. O público foi pegar agora o Pato Donald. Vamos lá. Eu sou o porquinho da casa de madeira. Olha aqui a minha casa de madeira como é bonita, gente. E agora vem o terceiro porquinho. O porquinho da casa de tijolo. Oi, Pato Donald. Bom dia. Agora o porquinho da casa de tijolo. Essa minha casa é muito forte. E agora quem chegou? Quem chegou aqui? Que veio correndo lá da floresta. Eu sou o lobo mau. Que vou pegar os três porquinhos. E o Pato Donald também. Eu vou pegar também a gente. Ai, detonaram o lobo mau. Detonaram o lobo mau. Pato Donald matou o lobo mau. O lobo mau voltou para o teatro. Agora eu que vou cantar.